Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Eu vou dar pra ela 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 Ela vai pra ela Eu vou dar 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 pra ela